Bom dia, pessoal do Nono Ano, turma 900 e 901. Hoje nós vamos aqui... vou fazer um videozinho explicativo da nossa prova, né, da P1 do segundo trimestre, que vocês têm... acho que pegaram essa semana, né, se eu não me engano. E eu vou fazer aqui um videozinho explicativo, tá, caso alguém não esteja entendendo alguma das questões, o que é para fazer, tá? Então vamos lá. Esse... essa avaliação de biologia aqui, ela vai estar abordando somente o capítulo 11, que é o capítulo que vem com a introdução de genética, né, e tem 10 questões, cada questão vale um ponto, a avaliação está valendo 100, né, 10. Vamos lá. Número 1. Sobre os conceitos básicos da genética, relacione a coluna 1, que é essa daqui, né, com seus respectivos termos que estão na coluna 2. Aí eu tenho aqui 1 genótipo, 2 fenótipo, 3 homozigoto, 4 heterozigoto. Vocês vão relacionar as colunas aqui de acordo com o significado de cada um dos termos, né? Aí eu tenho aqui no primeiro da coluna 2, conjunto de características decorrentes da ação do genótipo e o ambiente. Aí vocês vão colocar aqui o número equivalente, né? Indivíduos que apresentam dois alelos diferentes, tipo azão, azinho. Quem é azão, azinho é o quê? Indivíduos que apresentam dois alelos idênticos de um gene, tipo azão, azão, né, ou azinho, azinho. E constituição gênica do indivíduo. Aí vocês vão relacionar a coluna aí, molezinha, essa questão, né? Número 2. Considerando que o nanismo é uma doença hereditária, causada por um par de alelos recessivos, que aqui na questão usou Bzinho, Bzinho, é correto afirmar que, letra A, você vai marcar a alternativa correta, né? Um homem e uma mulher que possuem nanismo podem gerar descendentes que não possuem a doença. Então, olha só, se a gente fosse fazer aqui um chiqueirinho, tá? Diagrama de Pini, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar um papelzinho aqui, vou fazer um chiqueirinho aqui pra vocês, olha só. Se eu fosse fazer aqui, já vou mostrar, tá? Um chiqueirinho daquele. E tanto o homem quanto a mulher são, tem o nanismo. Então, ambos aqui nessa questão, eles são Bzinho, Bzinho. Coloquei aqui homem, aqui mulher, tá? E vou fazer o cruzamento. Então, esse, esse com esse, Bzinho, Bzinho, vai ter nanismo. Esse com esse, Bzinho, Bzinho também, vai ter nanismo. Agora, esse com esse aqui, Bzinho, Bzinho, né? E esse com esse aqui, Bzinho, Bzinho também. Então, se o homem e a mulher tiverem nanismo, todos os filhos terão nanismo. Tá? 100% de chance de ter nanismo. Então, não pode ser a letra A, né? Na letra B, um homem que não possui nanismo, filho de pais que são portadores do gênero do nanismo, pode ter filhos com... Olha só. O homem, ele não possui nanismo, mas ele é filhos de mãe e pai com nanismo, né? Calma aí. Filho de pais que são portadores do gênero do nanismo. Então, ele provavelmente é Bzão, Bzinho, né? E os pais também são Bzão, Bzinho. Ele é Bzão, Bzinho, tá? Pode ter filhos com uma... Com a doença, se sua esposa também portar o gênero do nanismo. Vamos ver aqui, ó. Então, ambos são heterozigóticos. Tanto ele quanto a esposa são Bzão, Bzinho. Opa, aqui. Se a gente fizer o cruzamento aqui, vai ficar como? Olha só, gente. Olha só. Primeiro cruzamento aqui. Primeiro cruzamento aqui. Bzão, Bzão. Não vai ter nanismo. Segundo cruzamento. Esse com esse. Bzão, Bzinho. Não vai ter nanismo, né? Agora, esse com esse. Bzão, Bzinho. Não vai ter nanismo. E esse com esse aqui. Bzinho, Bzinho. Eles podem, sim, ter um filho com nanismo. Tá? Então, essa questão, você vai fazendo um por um aí, o chiqueirinho. Até você conseguir me dizer qual é a correta. Vamos ver a C. Uma mulher portadora do gênio, casada com... Ela é portadora do gênio. Não está dizendo que ela tem nanismo. Então, provavelmente, ela é Bzão, Bzinho. Ela é portadora de um Bzinho. Tá? Casada com um homem que não é portador, então ele é Bzão, Bzão. Você vai ter que fazer um chiqueirinho de Bzão, Bzinho com Bzão, Bzão. Tá? E ver se tem alguma chance de vir Bzinho, Bzinho. Poderá ter filhos com a doença? Faça um chiqueirinho aí. E indivíduos Bzão, Bzão, podem gerar descendentes com a doença? Faça um chiqueirinho aí e veja. Tá? Pra vocês saberem qual é a alternativa correta. Número 3. Tá bem fácil também. O albinismo é uma doença recessiva. Ou seja, Azinho, Azinho. Tá? Uma doença recessiva caracterizada pela falta de melanina no organismo. Uma mulher normal... Então, essa mulher... Ela é normal. Ela não é Azinho, Azinho. Ela pode ser Azão, Azinho ou Azinho... Azão, Azão. Casa-se com o homem também normal. Para essa característica. Sabe-se que a mulher é filha de pai albino. Opa! Se ela é filha de pai albino, então com certeza ela é heterozigótica. Azão, Azinho. Tá? E mãe portadora do gene do albinismo. A mãe... O pai dela é Azinho, Azinho. A mãe é Azão, Azinho. Então, obrigatoriamente, já que ela não é albina, né? Ela não é Azinho, Azinho. Ela tem que ser Azão, Azinho. Então, essa mulher... Ela é Azão, Azinho. Já vou até botar aqui no meu chiqueirinho. A mulher é Azão, Azinho. Vamos ver o homem agora. E o homem é neto de avós paternos albinos. E filho de mãe normal para essa característica. Sem histórico de albinismo na família. Então, os avós eram albinos. Avós paternos eram albinos. Obviamente, se os dois avós paternos eram albinos, o pai é albino. Casou com uma mãe normal. Então, provavelmente, esse pai também é Azão, Azinho. Vocês vão montar um chiqueirinho aí. Tá? E vão fazer e vão ver a probabilidade de sair albino. Lembrando que é esse com E... Opa, desculpa. Esse com esse. Depois... Aí vai dar, ó... Azão, Azão. Depois, esse com esse. Azinho, Azinho. Aí... Azão, Azão. Opa, perdão. Esse com esse. Errei aqui. Azão, Azinho. Agora, esse com esse. Azão, Azinho de novo. E esse com esse. Azinho, Azinho. Então, ó... Tem 25% de chance aí de ser albino. Né? A gente tem uma chance de ser albino. E sobre ser menino ou ser menina... Né? Lembrando que a gente tem 50% de chance de ser menino e 50% de chance de ser menina. Tá? Raciocinem aí na questão. Número 4. A primeira lei de Mendel determina que... Falando sobre a primeira lei de Mendel. O que a primeira lei de Mendel determina? Letra A. Cada característica é condicionada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Letra B. Apenas um dos gametas é responsável por transmitir as características hereditárias dos indivíduos. Ou seja, só um gameta. Ou você ganha a característica só do pai ou só da mãe. É assim? Letra C. Os fatores ambientais são os únicos responsáveis por características do fenótipo do indivíduo. Ou letra D. O genótipo do indivíduo é formado apenas no momento da fecundação. Tá? Vocês vão dizer aí o que diz a primeira lei de Mendel. Número 5. No cruzamento hipotético de dois gatos brancos, azinho, azinho, com gatos... Perdão. No cruzamento hipotético de gato... Não tem dois esses dois. Não sei de onde que eu tirei. De gatos brancos, azinho, azinho, com gatos pretos, azão, azinho. Espera-se que os descendentes sejam... Então, você vai ter que fazer um chiqueirinho entre azão, azinho, com azinho, azinho. E vê aí qual vai ser a probabilidade de terem azão, azinho, azinho, azinho... Tá? Vou fazer um chiqueirinho aqui pra vocês verem. De azão, azinho, com azinho, azinho. Aqui, gente. Coloquei aqui, ó. Fiz o chiqueirinho. Primeiro cruzamento. Esse com esse. Azinho, azinho. Basta carregar um alelo maiúsculo pra ele ser preto. Né? Aí, ó. Agora, esse com esse. Azinho, azinho. Gato branco. Né? Agora, esse com esse. Azão, azinho. Gato preto. Né? E esse com esse. Azinho, azinho. Gato branco. Então, a gente tem aí dois heterozigóticos e dois homozigotos recessivos. Lembrando que basta ter... Basta ter... Basta ter aí... É... Basta ter um azão pra ser preto. Então, se ele é azão, azinho, ele é preto. A gente tem aqui 50% de chance de ser preto, 50% de chance de ser branco. Né? Vamos lá para o número 6. Nos seres humanos, a transmissão das características hereditárias ocorre por meio de fusão dos gametas. Né? O gameta masculino se funde com o gameta feminino. Pelo processo denominado, ocorre a união dos núcleos, formando assim um novo indivíduo, com as características dos pais. Qual é a palavra correta que se encaixa aqui? Quando acontece a união dos gametas, ocorre uma nidação, fecundação, segmentação ou menstruação. Moleza, hein? Número 7. A gametogênese é o processo de formação dos gametas. Para que haja redução do número de cromossomos, existe um processo de divisão celular, meiose, que diminui pela metade a quantidade dos cromossomos das células. Levando em consideração uma célula humana 2N, com 46 cromossomos, né? Após o processo da gametogênese, serão formados, lembrando que é um processo reducional. Então, qual é a alternativa correta? Duas células com 23 cromossomos cada? B. 4 células com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, ou seja, 46 cromossomos. C. Duas células com diferentes quantidades de cromossomos. Vão ficar diferentes. Tipo, uma com 23 e a outra com 26. D. 4 células com 23 cromossomos cada. Moleza também, hein? Lembrando que a meiose aí é reducional no início, né? Número 8. Assinale a frase. O fenótipo depende apenas do genótipo. Essa afirmação é verdadeira? Lembra lá no número 1 qual é... O que você vai marcar lá o que é fenótipo? Tá? Para acertar essa. Vamos ver. Letra A. Não, pois o fenótipo atua exclusivamente sozinho na expressão das características do indivíduo. Letra B. Sim, pois o fenótipo independe do ambiente para sua expressão. Letra C. Não, pois o fenótipo do indivíduo depende da expressão do genótipo e de sua interação com o ambiente. Letra D. Sim, pois o genótipo é o único fator considerável que atua na expressão do fenótipo do indivíduo. Muito fácil também essa, hein? Só você me dizer aí se tá certo. O fenótipo depende apenas do genótipo. Número 9. Apesar de hoje ser bem estabelecido como material genético herdado, a hereditariedade não foi sempre compreendida de forma adequada. Por muito tempo não se entendia, por exemplo, por que algumas pessoas eram tão parecidas com os pais e outras apresentavam diferenças acentuadas. Não se sabia nem mesmo que existia material genético e que este era transmitido. Só um textinho aí do mundo da educação, tá? Sabe-se hoje que a transmissão das características hereditárias para os descendentes ocorre por meio de um processo denominado A, transformação, B, reprodução, C, evolução ou D, seleção. Só marcar correta aí, moleza também. E número 10 aqui, ó. O sistema genital é um conjunto de órgãos do corpo humano responsável, entre outras funções, pela reprodução. A, de acordo com as definições do dicionário, transcreva qual a mais adequada ao sentido da palavra reprodução nos seres humanos. Fácil. Letra B, para que haja continuação da espécie, é necessário que haja a união das células reprodutoras masculinas e femininas. Escreva a seguir como elas se chamam, respectivamente. Super fácil também, tá gente? Tá aí a prova pra vocês. Não deixem de fazer, né? Garantam aí essa nota, tá bem facinho. Qualquer... Ah, professora, não tô lembrando. Vai lá no nosso videozinho, vídeo que eu gravei pra vocês sobre o capítulo 11, assiste de novo, tá? Que é bem fácil. Beijo pra vocês, boa prova e até semana que vem.